Você acredita em Deus? Acredito. Como é isso? Eu não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou existe Deus, ou então a vida não tem sentido nenhum. Bastaria a morte, tirar qualquer sentido da existência, não é? A gente vir para cá, olha, o grande poeta popular, Leandro Gomes de Março, meu conterrâneo, na Paraíba, ele escreveu três estrofes, compôs três estrofes, três cestilhas, que eu acho que resume o problema filosófico mais grave da humanidade. Resolve não, formula, pelo menos. Camus, o grande escritor, a Jalim, francês, ele tem um livro que ele começa dizendo o único problema filosófico realmente sério é o do suicídio. Porque o suicídio é uma coisa muito grave. A pessoa avalia o mundo, avalia ele mesmo e acha que não vale a pena. Não é? E então pede o bilhete de passagem, devolve o bilhete de passagem e volta. Mas, apesar de ela falar de ser muito bonita, Camus, a meu ver, estava errado. O problema filosófico realmente não é o do suicídio. O suicídio é apenas um aspecto do problema mais grave, que é o problema do mal e do sofrimento humano. Então, Leandro Gomes de Março, a meu ver, formulou muito melhor que Camus, essa pergunta, que é uma pergunta mais séria que as pessoas que não acreditam em Deus podem fazer aos que acreditam. Repare, ele disse, se eu me encontrasse com Deus, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Veja que coisa linda. Isso coloca em questão a própria insistência de Deus. Porque é como se Deus tivesse querido temperar o choro e acabou errando na mão, como se Deus fosse capaz de dar o mesmo, e infligindo um sofrimento terrível ao ser humano. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Pois é. Então Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado.